Enquete atualizada agora, gente. Vamos ver quem vai sair hoje. Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando. Mas antes, deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. Paredão formado, hein, gente? Entre Aline, Bruna Grifão e Sara, gente. Quem vocês acham que vai sair? Saiu agora aqui, gente, o resultado de enquete do Portal UAU. Já temos resultado, pessoal, e está saindo com uma rejeição bem alta aí, gente, com 73% e 46%. A participante Bruna Grifão, pessoal, isto mesmo. Segundo as enquetes, ela será eliminada daqui a pouco no BBB, nessa formação de paredão aí, gente. E vocês querem realmente que ela seja eliminada, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Vale lembrar, né, gente, que Bruna Grifão é uma das participantes bastante polêmica dentro da casa. Teve vários comentários ali, né, gente, polêmicos. Muitos internautas, fãs, né, gente, de Sara. Fãs do Fundo do Mar, né, gente, criticam muito ela. Denunciam ela, né, gente, como alguns comentários racistas que ela teve dentro ali do reality, pessoal. E vocês, acham que ela merece ser eliminada nesta noite, pessoal? As enquetes estão aí dizendo, todas as enquetes, praticamente, né, a gente diz que Bruna Grifão será eliminada hoje com alto índice de rejeição. Mas eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isso. Vocês acham que da que lado vocês estão torcendo para as desertas, né? Ou o fundo do mar, pessoal? Deixa aqui nos comentários que queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, a gente ficou por aqui. E assim que surgirem mais informações do BBB, eu volto com mais vídeos, pessoal, do reality show mais famoso do Brasil aí, né? A gente ficou por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.